E pro meu baixinho que achou que é pouco, quer mais atração, quer? Então se segura. Se segura porque agora veio a parte pimentinha. Primeiro veio a parte quente do trem, que vocês já viram, né? Já viram. Agora vem a parte pimentinha, que gente, ele é demais e ela é uma gracinha. Vamos curtir Amanda e Juninho, do Trem da Alegria, aqui no nosso show. Meio que borracha e apontadores, mora o meu grande amor. Colei seu nome com várias cores, no livro que ela me prestou. Mandei mil balas e mariolas, roubei as flores com o nosso jardim. Eu faço tudo na minha escola, pra ver se ela gosta de mim. Colo o seu desenho no meu, pra ver se cola. Colo o meu recato no seu e me namora. Comigo nessa dança, tem sonho de criança. E o meu coração colo o meu pra ver se cola. Colo o seu desenho no meu, pra ver se cola. Colo o meu recato no seu e me namora. Comigo nessa dança, tem sonho de criança. E o meu coração colo o meu pra ver se cola. Entre borracha e apontadores, mora o meu grande amor. Colei seu nome com várias cores, no livro que ela me prestou. Mandei mil balas e mariolas, roubei as flores com o nosso jardim. Eu faço tudo na minha escola, pra ver se ela gosta de mim. Colo o seu desenho no meu, pra ver se cola. Colo o meu recato no seu e me namora. Comigo nessa dança, tem sonho de criança. E o meu coração colado é o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retaço no teu e me namoro Comigo nessa dança, um som de criança E o meu coração colado é o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retaço no teu e me namoro Comigo nessa dança, um som de criança E o meu coração colado é o teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu pra ver se cola Colo o meu retaço no teu e me namoro Comigo nessa dança, um som de criança Que coisinha linda, cara! Eu não tinha visto ainda. Esse é o coração dele? Ai, que cuti-cuti Ai, que cuti-cuti O que tem mais aí dentro? Tu tira tanta coisa daí de dança, né, mãe? Não tem mais nada aí Não tem mais nada não, não tem nada Que gracinha, cara! Colou! Que amor! Que cuti-cuti E aí, colou mesmo? Ficou? Qual é o nome dessa música? Travescola Tá na cara, né? Que é profissional Que gracinha! Adorei! Eu não tinha visto vocês assim, tudo arrumadinho Já tinha ouvido a música, mas eu não sabia Que vocês iam vir todo arrumadinho assim Que amorzinho, ficou uma gracinha A cara dela... Ligata Ela é toda apaixonante, não é? Vamos ouvir mais um pouquinho de vocês? Vamos? Então mais um pouquinho, viu? De Amanda e Juninho Do tempo A minha cria Pra reciclar Aqui no nosso show E depois um super desenho Coloca o meu retrato E me namora Comigo Não! Super desenho, não! Vai, vai mais um pouquinho Vai mais um pouquinho Então tem pra ver se cola E de borracha E as portadores Moram o meu grande amor Colei seu nome Com várias cores No livro que ela me pistou Mandei meu palas E mariolas Roubei as flores Ao nosso jardim Eu passei tudo Na minha escola Que gracinha Posso te dar um beijo? Pode Um amor, viu? Um amor mesmo Venham, venham outras vezes Vocês vão vir assim, assim? É Então tá, gente Então espera, viu? Que eles vão voltar Muito obrigada, viu?